Bianca recentemente venceu uma competição de ginástica rítmica no Rio de Janeiro. Já coleciona várias medalhas e vem se destacando na modalidade. A competição foi lá no Rio de Janeiro, eu treinei bastante porque é um novo ciclo, então é bem mais difícil, as DAs, os movimentos são bem mais difíceis e é um nível acima que eu competi ano passado, eu competi o aparelho arco e mãos livres e eu treinei bastante para conseguir pegar o primeiro lugar do pódio. O lugar mais alto do pódio, né? E eu pretendo ir melhor no próximo estadual. Ela, a Lara Bastos e a Mel agora se preparam para outras competições. Eu faço ginástica rítmica desde os 5, 6 anos de idade, então até hoje ela é muito importante para mim. E a gente está treinando bastante para conseguir ir bem nos campeonatos. O ano passado eu estava competindo o infantil nível 1, esse ano eu mudei para o nível do juvenil nível 2, então é um pouco mais difícil, então a gente tem que ter mais técnica e treinar mais. Estou bem ansiosa e estou dando o meu melhor, meu máximo, para conseguir chegar nas competições e ir bem. Tem o GENG, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato no Chile e está bem difícil porque são 4 aparelhos. Ano passado eu peguei 2 aparelhos e 4 aparelhos são bastante porque eu nunca peguei a fita, né? E é bem pesado o treino. As meninas fazem parte de um projeto social que oferece aulas gratuitas de ginástica rítmica. Elas fazem parte de um treinamento à parte, mas agora a gente está lançando um projeto social juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes e o Poços Ativa, né? E com a concessão de espaço aqui por parte do Clube da Alcoa, a partir de crianças de 6 anos, sabe? De 6 a 15 anos a gente está pegando as meninas para treinar de terças e quintas-feiras de maneira totalmente gratuita. As aulas acontecem no ginásio do Clube da Alcoa, localizado na zona leste de Poços de Caldas. Para a gente está sendo uma experiência muito legal, está sendo muito gratificante porque o esporte, a ginástica, é um esporte muito procurado pelo pessoal. E aí está sendo muito legal essa parceria para a gente poder atender tanto o associado quanto a comunidade. Então está sendo uma parceria bem interessante para o clube.